E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Pelasoli, fotógrafo de casamento e eu preparei um vídeo sobre como eu costumo fazer meus vídeos de slideshow, tá bom? E por que eu acho eles tão importantes. Gostou do assunto? Fica comigo! Bom, eu faço casamento há 13 anos já, tá bom? Entendi, 2021, 13 anos de carreira, mais de 500 casados fotografados. E uma das coisas que eu sempre apostei pro meu marketing é produzir slideshow com as fotos do pré-casamento ou pré-wedding, tá bom? Por que eu acho isso tão importante? Eu acho que ele é mais importante pra gente até do que para os noivos. E eu vou explicar por quê. Pensa comigo, num casamento tem 100, 150, 200 convidados. Muitos desses convidados são noivos, são namorados, pessoas que um dia vão se casar. E pode ser pra eles a primeira grande oportunidade de conhecer o teu trabalho, tá bom? Lógico que muitos dos nossos clientes vêm por indicação, vêm pela internet. Mas num casamento você tem a possibilidade de mostrar num projetor, num telão, numa TV, fotos que você fez no pré-wedding. Então eu sempre, sempre preparei vídeos de slideshow em todos os meus casamentos que eu participei, que eu fotografei. Sempre que possível ele ficava rodando, rodando, rodando. E eu vou te dar algumas dicas agora de como fazer um slideshow campeão e matador. E antes de dar as dicas, eu quero te falar que esse vídeo não é um tutorial passo a passo de como fazer um slideshow, que use esse programa ou aquele programa. Eu vou mostrar assim nesse vídeo como eu faço os meus slideshows, quais os programas que eu utilizo, mas não é uma regra, tá bom? Hoje existem softwares gratuitos que você consegue fazer isso no celular, com aplicativos no celular. Você consegue fazer em sites que você envia as fotos e baixa o slideshow pronto. Então, o fato de onde ele vai ser feito é o menos importante. mesmo assim, eu vou entregar aqui como eu faço. Uma forma que eu fiz, deixa bem fácil assim, fica bem fácil replicar isso a cada final de semana, tá bom? Mas o que é realmente importante você entender esse vídeo é que a gente tem que explorar esse vídeo do slideshow como uma ferramenta de marketing para atrair novos clientes. E para isso tem alguns segredinhos que eu vou te contar agora. Primeiro deles, não se apegue à música, tá bom? Tem finais de semana que eu uso a mesma música. Tem uma música chamada Açúcar que eu usei ela centenas de vezes, eu acho. Eu fotografo em muitas cidades diferentes, então não tinha problema usar a mesma música. Esse slideshow eu não divulgo, então não tem problema de pessoas verem meu trabalho lá e ver a mesma música repetida. Um detalhe sobre essa música, Açúcar, que eu acabei de falar no tutorial, é que eu conheci ela num casamento, se eu não me engano, em Santa Catarina. O pessoal do vídeo usou essa música para um slideshow, para um filme que eles tinham feito do casal no pré-casamento. E eu achei a música incrível em português, o que é legal. Uma música bem gostosinha de ouvir. E uma curiosidade, eu usei ela, sei lá, durante uns dois anos, assim, em todos os meus vídeos de pré-wedding. Então, se alguma noiva, por acaso, assistir esse vídeo aqui, ela pode falar assim, Caramba, ele usou essa música. Eu usei durante muito tempo. Porque, assim, eu não sou apegado a essas frescuras, sabe? Assim, ah, tem que ser uma música diferente para cada um. Tem que ser uma fonte diferente para cada um. Vocês percebem aí no tutorial que eu vou mostrar para vocês, ou já mostrei, não sei? Pré-wedding, a mesma fonte para os dois slideshows. Então, eu não me apego a esse... E não é isso que é importante. O importante são suas fotos, você fazer fotos incríveis, mostrar isso de forma legal, de forma bem apresentável, e o resto é... Tem que ser prático, tem que ser rápido, tá bom? Continua assistindo o vídeo aí. Contido. Então, assim, de vez em quando eu variava e tal, mas não era uma questão que me atentava muito, assim, tipo, nossa, cada cliente tem que ser uma música específica. Isso é... Um pouco é frescura, não precisa disso, tá bom? Escolhe uma música bonita, se atente à letra, tá bom? Se você está falando de amor, de viver juntos, não vai colocar uma música lá que é em inglês que a tradução é horrível, falando de morte e separação, que não vai combinar. Fora isso, não tem problema nenhum a música. Uma outra dica pra você preparar seu slideshow, use músicas curtas, tá bom? Por que isso, Eduardo? Por que música curta? Agora vem a grande sacada. O slideshow não é pra você, né, pra você, não serve pro fotógrafo, pra você conseguir fazer seu marketing, a tua marca aparecer. Se você usa uma música muito longa e você deixa a música inteira no slideshow, o que acontece? A tua marca, geralmente, está no final do vídeo, tá bom? Então, se a música é longa, vai demorar pra aparecer sua marca cada vez que entrar em loop, cada vez que o vídeo for repetir. Então, a dica é, faça o slideshow curtinho, uma música bem curta, pra cada vez que a música terminar, o loop voltar e a tua marca ficar aparecendo várias e várias e várias vezes no casamento. São inúmeros os casais que me procuraram no dia do casamento, perguntando assim, nossa, você que fez esse ensaio aqui, essas fotos que você que fez, aonde foi, me passa seu cartão, seu contato, seu WhatsApp, e aí, porque tua marca fica passando o tempo todo lá, tá bom? E uma outra dica falando sobre isso também é, a sua marca tem que ser visível, tá bom? Tem que dar pra perceber que é a sua marca, tem que dar pra ler. Se for ter o endereço de um site, do Instagram, se for ter o teu telefone, não importa, deixa visível, deixa com uma fonte que dê pra ler. Eu já cansei de ver material, por exemplo, de videomaker fazendo Sunday, ou postando a foto, o ensaio pré-red também de vídeo, que no final eu não conseguia reconhecer o nome da empresa, ou o site e tudo mais. A gente tem que sempre levar em consideração que a gente não conhece a qualidade que esse vídeo vai ser exibido. Então, sim, teve vezes bem legais que o vídeo era super interessante, porque a qualidade do projetor era incrível, 4K e tudo mais, agora teve vezes também que era horrível. E aí, se você tem uma marca que não é tão visível, quando o projetor fica ruim, ele não vai projetar de maneira correta a tua imagem lá. Então, outra dica é, sua marca tem que estar bem aparente, bem evidente e usa a música curtinha pra o teu vídeo ficar replicando várias vezes. Eu não ofereço isso como um produto extra, eu não vendo o slideshow, eu sempre mando o slideshow para os clientes, mesmo que eles não vão utilizar, porque a forma que eu ensino agora no vídeo em seguida, você vai ver que é bem facinho de fazer e você pode usar e o programa vai ficar melhor pra você, pra você ter slideshow. Mas faça, faça sempre slideshows para os seus clientes. Então agora, vamos lá pro computador que eu vou te mostrar como eu faço os meus slideshows. Bom pessoal, vamos lá o tutorial então aqui. Começo aqui no Lightroom com as fotos do ensaio que eu fiz. Então eu tenho aqui no modo biblioteca aqui, eu tenho todas as fotos que eu fiz. Separei 40 fotos pra esse ensaio. Então a primeira coisa é exportar essas fotos. Seleciono todas as fotos, vou aqui em exportar, exportar. Como é que eu exporto essas fotos? Na área de trabalho, numa subpasta chamada slide, eu peço pra renomear pra ficar bonitinho aqui, JPEG, qualidade, pode ser qualidade máxima aqui em 100, posso colocar até 81, que não faz diferença nenhuma, tá? Assim, a partir de 81 a qualidade vai ficar praticamente a mesma. Redimensionar para, isso que é importante, a aresta longa eu vou colocar 3840, que é uma medida de um 4K, por exemplo, assim, duas vezes um Full HD, 1920x2. Então a aresta longa, o lado maior, 3840. Nitidez pra tela, tá? Porque vai ser visto em monitor, projetor, esse tipo de coisa. E peço pra exportar todas as fotos, tá bom? Vai exportar aqui em cima e a gente vai exportar agora rapidinho. Nosso editor vai acelerar o vídeo pra exportar mais rapidinho aí pra vocês. Bom, pessoal, já exportou aqui, ó. Tá acabando de exportar aqui agora. E como a gente, né, pode conferir, ele veio aqui pra área de trabalho uma pastinha slide com todas as fotos, tá bom? Posso agora fechar o Lightroom, que o Lightroom não interessa mais pra gente, tá bom? E agora eu preciso criar um slide com essas fotos. Eu gosto de utilizar esse programinha aqui embaixo. Deixa eu reduzir aqui pra vocês. Esse programinha aqui embaixo, ó. O Foto Mágico 5. Esse programa aqui, ó. Ele vai abrir aqui agora. Foto Mágico 5. 16 por 9, que é uma proporção wide pra fotos Full HD. Ele tem 4K também, mas eu não vou usar. Vou usar aqui 16 por 9, que fica um 1080 aí, um Full HD. E vou criar um novo slideshow. Esse programa aqui só existe pra Mac, tá bom? Vai ter o link na descrição dele. Só existe pra Mac. Eu vou deixar também na descrição um paralelo a ele pra Windows. E aí, como eu falei, esse vídeo aqui não é um tutorial passo a passo de como fazer. Vou falar da importância do slideshow e como eu faço os meus. Você pode adaptar, fazer o que fica melhor pra você. Pega só o conceito e algumas coisas vão ser bem úteis pra você no decorrer do vídeo. Você pode esperar. Então, eu vou criar um novo slideshow aqui. E é só agora arrastar as minhas fotos. Dou um comandar. Pego as minhas fotos e arrasto pra timeline aqui do Foto Mágico. Ele vai acontecer isso aqui. Ele vai jogar todos pra timeline. Por que eu gosto dele? Porque ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse zoom in e zoom out. Ele fica... Ó, faz a transição de uma foto pra outra. Automaticamente. Coisa mais fácil do mundo. E o mais legal é que você pode conferir nas fotos. Olha, se na hora da entrada e da saída, você não vai cortar alguma coisa. Se eu achar, por exemplo, que cortou demais aqui embaixo, eu posso levantar e reposicionar a foto na entrada. Reposicionar a foto na saída. Bem facinho, tá bom? Ó, aqui cortou o braço dele. Eu posso vir pra cá, ó. E arrumar. Até o sapato, o tênis aqui embaixo, eu vou tear aparecendo. E aqui eu posso subir um pouco também. E aí eu vou cuidando pra ficar da melhor forma possível. Ó, posso arrumar aqui o rosto. Aqui embaixo também. E aí ele vai fazendo esse zoom in e zoom out, né? Até o final. Não tem áudio, não tem música, não tem nada por enquanto. Eu só uso o Foto Mágica pra fazer essa sequência aqui. E aí eu vou aqui em Share. Custom Video. Marco aqui, ó. 1920x1080, tal. Vou continuar. Vou escolher aqui a área de trabalho pra salvar, por exemplo. Passinho, já tá aí aqui. Já ganhei o Rafael. Vou escolher aqui dentro aqui, ó. Vou colocar Slide. e vou escolher. E vou renderizar agora, tá bom? Mais uma vez, nosso editor vai exportar e vai agilizar, vai acelerar esse vídeo pra você não perder tempo e ir logo ao que interessa, tá bom? Mas a ideia aqui é exportar um vídeo, pelo menos o miolo do vídeo já pronto, que fica bem mais fácil, tá bom? Enquanto tá exportando aqui embaixo, e eu mudei de ideia em relação ao meu editor renderizar o vídeo, eu venho aqui pro Photoshop. Eu fiz uma capa aqui pra esse vídeo. Eu peguei uma foto deles de fundo, só coloquei um texto aqui, ó. Coloquei Janine Rafael, o nome deles, e coloquei Pre-Wedding, tá bom? Aqui no Photoshop, bem básico, nada demais. É só apenas três camadas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar essas camadas agora, só a parte do fundo, separadas, tá bom? Então peço pra salvar pra web, tá bom? Como é que é? Você vem aqui em File ou Arquivo, Export. Cadê a Export? Aqui, ó. Salvar pra web, tá bom? Sua versão do Photoshop antiga vai tá salvar pra web aqui pertinho, ó. Nas versões mais novas, tá aqui em Export. Salvar pra web, Save for Web. Então você vai abrir aqui, esse barulhinho aqui já exportou o nosso vídeo lá, ficou pronto. Eu venho aqui em JPEG mesmo, JPEG, 100, só a parte do fundo, tá? E vou salvar. E vou salvar aqui, deixa eu colocar uma nova pasta aqui, ó. Vou criar uma nova pasta aqui dentro, com as imagens. Então eu vou salvar aqui, ó. Fundo, JPEG. O nome do arquivo vai ser importante, tá? Vou pegar aqui, ó. Só o Pre-Wedding e vou exportar novamente, salvar pra web. Agora como PNG24, pra ficar com fundo transparente. E vou salvar aqui na mesma pastinha como o nome pré. Isso aqui vai ser importante, tá? E vou salvar aqui o nome deles, mesma coisa, salvar pra web. Com o nome do arquivo chamado NOMES. Ok? NOMES. Beleza. Já tenho aqui. Salve. E aí, tá curtindo até aqui? Então aproveita pra dar aquele like, começar a me seguir, se inscrever no canal. Tem vídeos incríveis aqui dentro, tá bom? Vídeos sobre iluminação, sobre contratos, sobre reunião. E eu vou te ajudar a ser um fotógrafo de casamento ainda melhor do que você já é. Ou se você ainda não é, você se tornar um fotógrafo de casamento incrível. Me siga também no Instagram, Eduardo Perazzoli. Manda lá uma mensagem, um direct. Vamos trocar uma ideia. E eu aposto que você vai encontrar aqui um conteúdo que vai agregar muito na sua carreira. E agora chega de relação. Vamos voltar lá pro tutorial. Vamos voltar na área de trabalho, que o nosso vídeo acho que tá lá exportado já. Vamos ver aqui. Vamos aqui na mesa, na área de trabalho. Tá aqui, slide.mp4. Ele já exportou o vídeo agora. Então agora a gente tem o vídeo exportado. A gente tem aqui na pasta slide.jtr aqui. Imagens. A gente tem o nosso fundo. A gente tem os nomes. A gente tem a palavra pre-wedding, PNG. Eu separei uma música de fundo aqui. XO. E tem tudo que a gente precisa pra fazer o vídeo. Tá bom? Eu vou abrir agora o Premiere. Eu faço meu esqueleto no Premiere. Tá bom? Então eu vou abrir aqui o Premiere. Cadê o Premiere? Deixa eu minimizar aqui meus programas. E ficar só com o Premiere aberto. Eu vou encerrar ele aqui e abrir novamente, que deu um bugzinho, não sei porquê. Eu acabei de atualizar o nosso Adobe, o pacote do Adobe, pra versão 22. E sabe como é, né? Quando você atualiza, ele sempre dá um... Nas primeiras vezes que você abre ali, ele fica um pouquinho mais devagar. Eu vou abrir aqui novamente o meu Premiere. Já tá abrindo aqui. Então já tá aqui, o Premiere já abriu. Eu vou vir aqui em novo projeto, tá bom? Eu vou salvar esse projeto aqui, ó. Vou em browse. E eu vou salvar aqui também, na área de trabalho, o JR aqui, ó. Vou salvar. Vou escolher aqui e vai ser o nosso slideshow. Slide. Ok. Ele vai abrir um projeto novo no Premiere. Se você não usa o Premiere, pode usar qualquer programa, tá bom? A ideia é a mesma. Eu vou criar aqui uma nova sequência, aqui no Premiere, uma linha do tempo, né? Eu deixo aqui, ó. Sempre em... em... R aqui. R, R, não sei. Aqui em 1080, tá bom? 23.976. Vou vir aqui, dou um OK e eu crio a minha timeline. E agora eu vou jogar as coisas pra minha timeline. Eu vou jogar o fundo, vou jogar o nome, eu vou jogar a música. Então eu venho aqui, ó. Na área de trabalho, em JR. E eu vou jogar a minha música aqui, ó. Projetinho. Ó, minha música tá aqui. Agora eu vou pegar as imagens que eu fiz e vou jogar aqui do ladinho também. Ó, as imagens também. E vou jogar agora também, o que que falta? O slide. Que é o que a gente fez aqui, ó. O slide aqui do lado. Pronto. Vou começar jogando minha música, tá bom? Que ela vai ser a base aqui, o norte, pra nossa slideshow. Joguei a música. Minha música tem... 3 minutos. Eu falo nesse vídeo sobre por que que eu faço músicas curtas, tá bom? Não deixo esse vídeo muito longo. Então eu vou arrastar pra cá agora o fundo. Aqui pra cima. E agora eu vou dar um zoom aqui pra gente ver aqui pertinho. Olha só. Essa é a parte legal. Eu tenho aqui um zoom. Olha só com a música começando. Até aqui tá bom. Eu vou aumentar aqui, ó. A introdução pra cá. Então a introdução vai durar mais ou menos 5 segundos. Se eu clicar aqui nesse bloquinho e apertar Ctrl D ou Cmd D, ele vai criar um fade in fade out. Que é isso aqui, ó. E aparecer. E subir. Olha só. Aqui no final, a música começa aqui, ó. Vamos ver onde a música começa aqui, ó. Então eu vou aumentar até onde a música começa. Ok. E aí eu vou deixar agora, ó. Prontinho. É só arrastar agora o nomes.png aqui pra cima. E é só arrastar pra cá o pré.png aqui pra cima. Eu já montei novamente igual eu tava no Photoshop. Faço a mesma coisa com Cmd D, Cmd D. E aí eu escolho onde eu quero que comece e onde eu quero que termine. Então assim, eu quero que pré-wedding a palavra comece bem no comecinho aqui, ó. Quando eu começar, como surgir a foto de fundo, eu quero que já apareça pré-wedding e vá até o final. E eu quero que nomes fiquem durante o meio aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Quando aparecer pré-wedding, começa a aparecer nomes, some nomes, some pré-wedding e some a introdução, a foto de fundo. Então vamos lá, ó. Olha como é que foi o resultado. Ó, apareceu pré-wedding e apareceu nomes. Vem aqui no final, ó, subiu o nome, subiu o R. Então você vai aqui, ó. Arrastei o slide pra cá, olha como é que vai acontecer agora. Vai subir, ó. Aí começou o slide com as fotos. Fechou. Vamos no final agora. Olha só. Olha, deu certinho aqui, ó. A música terminou um pouquinho depois que o slide. Olha só. Nesse caso, ficou perfeito. Se não tivesse ficado, eu aciono a tecla R, o atalho de R, e aí eu venho aqui, ó. E aí eu posso aumentar ou diminuir a duração do slide, ó. Pra encaixar com a música. Se a música fosse mais curta, eu diminuía. Se a música fosse maior, eu aumentava. Então eu vou deixar aqui mesmo, um pouquinho antes de acabar aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Olha só como é que ficou. Deixa eu voltar pra cá. Olha só. Pronto. O que eu vou fazer agora? Ferramenta de texto. Vou clicar aqui na tela e vou colocar o meu site. www.eduardoperazoli.com.br Bem legível, tá? Bem legível. Bem grande. Ó, centralizo aqui, ó. Mais ou menos no meio. Vou até mudar a fonte aqui em texto, ó. Vou colocar uma fonte que eu gosto, que é a Montserrat. Montserrat eu gosto bastante. Eu deixo ela um pouquinho mais grossinha, assim, ó. Bold. Aí eu vou diminuir ela aqui e vou centralizar ela aqui, ó. Então, bem legível, bem grande. E aí eu vou deixar o meu texto. Quando acabar a música aqui, ó. O texto começa até o fim da música. E mesma coisa, eu vou dar um Comand D pra criar aqui o Fade em Fade Out. Olha só. Aparece meu site. E no finalzinho aqui, meu site sai da tela. E aí no casamento, você fica rodando em loop. Salvou o projeto, dá um Ctrl S. Salva o projeto. Exporta ele, Comand M ou Ctrl M. Eu venho aqui, ó. Deixa aqui, ó. Posso deixar aqui H.264 mesmo. E posso colocar como High Quality 1080 aqui. Alta Qualidade 1080. Desculpa o meu inglês aí. Coloco o nome e só exportar. Tá tudo certo. Vai exportar o vídeo pronto. Tá bom? Qual é o grande segredo aqui? Salvei. E aí passou uma semana. Sábado que vem eu tenho um outro casamento. Sábado que vem eu tenho um casamento da Isabela e do Murilo. Então eu criei aqui, ó. Uma arte da Isabela e do Murilo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou salvar o fundo. Vou pedir pra salvar. E o grande segredo aqui é o seguinte. Vou deixar o mesmo nome de arquivo e tipo de arquivo do slide anterior. Então eu espero abrir aqui. Mudo pra JPEG. Porque o fundo é um JPEG. Peço pra salvar. E aí eu vou substituir o arquivo de semana passada. Que é aqui, ó. Fundo. Eu vou substituir o fundo. Ok? Substituir. Vou substituir. E aí eu vou pegar e vou substituir os nomes também. Então vem aqui agora um PNG. PNG tá aqui embaixo. Isabela e Murilo. Eu vou salvar. Substituir aqui, ó. Por nomes. Vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Quero substituir. Vou substituir. Vou pegar aqui Pre-Wed. E eu vou também substituir o Pre-Wed da semana passada. Aqui no Pre-Wed. Substituir. Olha o que vai acontecer dentro do Premiere ou do seu software de edição. Ele vai substituir. E nossa introdução tá pronta. Rapidinho. No outro casal. Mas o vídeo ainda é do antigo. É só você apagar o vídeo. Procurar o seu vídeo da Easy do Murilo. Que tá aqui. Que já tinha feito. E arrastar aqui pra dentro. Da nossa timeline. Olha só. Ele ficou um pouquinho maior lá atrás, ó. No final ele ficou um pouquinho maior, ó. Eu posso pegar. Tecla R. E diminuir pra cá. Até o final. Pronto. Eu tenho o slideshow. Já pronto. Aqui no começo. Olha só. Prontinho. Só exportar novamente. Ctrl M. Exporta o vídeo. Prontinho. Só exportar novamente. Ctrl M. Exporta o vídeo. E assim dessa forma. Eu faço um slideshow em pouquíssimos minutos. Todas as semanas. Pra todos os eventos. Eu não preciso ficar substituindo música. Substituindo arte. Tudo mais. Mas basta eu fazer esse padrãozinho aqui. De três imagens. Uma imagem pro fundo. Uma imagem pro nome. Uma imagem pro pré. Basta eu fazer a minha sequência aqui. No Foto Mágico. E substituir os arquivos. Que nossa trilha já tá pronta. Que é só exportar. E era essa a dica de hoje. Facilita. Agilita o seu processo. Pra que você economize tempo. Lembra que tem ditado mais antigo do mundo. Que tempo é dinheiro. E aí. Curtiu esse vídeo? Espero que tenha agregado no seu trabalho. Comece a fazer mais slideshow. Se você não fazia. Se você já fazia. Quem sabe. E você pegou um detalhezinho. Alguma coisa ou outra. Que pode agregar. Deixa nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo. E me dê sugestões. Do que vocês querem ver por aqui. Que tipo de conteúdo. Como eu falei. Eu sou um fotógrafo de muitos anos de carreira. Já fiz mais de 500 casamentos no mundo inteiro. Você pode conferir meu trabalho. No meu site. EduardoTrasa.com.br E eu vou estar sempre aqui. De vez em quando. No YouTube. Trazendo novidades. E coisas que realmente. Funcionam na vida real. Eu acho que esse é o grande diferencial desse canal. Ele é feito por alguém. Que viveu o mundo dos casamentos. Durante muitos anos. Sabe na prática. Na guerrilha mesmo. O que funciona e o que não funciona. Tá bom? Desculpa o áudio. De vez em quando. Eu estou gravando aqui. Bem próximo à rua. Aqui na minha agência. Então às vezes passa carro. E tudo mais. Se vazar um pouquinho. Você me perdoa. E eu espero você. No próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.